Foi a primeira visita do deputado federal Rubem Júnior ao Hospital Macro Regional de Caxias depois de começar a funcionar. Rubem Júnior aproveitou o momento da presença dele no local para rebater críticas de pessoas que questionaram o funcionamento da instituição hospitalar na gestão do governo Flávio Dino. O deputado federal ainda se comprometeu em viabilizar recursos através de emenda parlamentar para ajudar a manter o hospital do estado. Esse hospital hoje como está já desmente uma mentira repetida muitas vezes que se Flávio Dino fosse governador o hospital iria paralisar. Se eu fosse deputado federal, se o deputado Humberto fosse deputado estadual e o Flávio mostrou exatamente o contrário. O Flávio concluiu a obra e agora está colocando em funcionamento e a tendência é só ampliar, a tendência é acrescentar. Nós na Câmara dos Deputados podemos ajudar bastante. As nossas primeiras emendas parlamentares destinadas para a cidade de Caxias foram justamente na área da saúde. para ser a área mais sensível, para ser a área que precisa de ajuda permanente. Rubens Júnior conheceu parte das instalações de hospital a convite do prefeito Léo Coutinho. O parlamentar federal estava acompanhado de assessores e do pai dele, Rubens Pereira. Queria agradecer ao nosso deputado também, ao Rubens Pereira, também que veio na comitiva e dizer ao povo de Caxias que a nossa luta é essa. É o grupo unido para que a gente possa fazer diferente. A gente assiste a saúde no Brasil todo de forma muito ruim, estados ricos como o Rio de Janeiro passando pelo sufoco e aqui na região Leste do Maranhão a gente conseguindo não só manter o que tem, mas abrindo novos serviços como hospital e provavelmente ainda no comecinho do ano agora a gente vai estar inaugurando a UPA. Então o grupo está unido para que a gente possa levar a saúde de qualidade a Caxias e toda a região do Leste do Maranhão.